Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada Chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral a partir de agora Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha Show de informação, notícia atualizada E entretenimento, sim! Na pegada do BG Com assinatura da pioneira TV Leste Vem comigo, não me abandone Pra abrir a semana segunda-feira 16 de outubro de 2023 Pensa numa semana, Lamone Melhor semana do calendário Vocês vão saber já já Essa é a melhor semana 16 de outubro Segunda-feira e o BG já está no ar Com imagens ao vivastos Da nossa supercâmera no Pico da Bituruna Mostrando aí uma panorâmica Você gosta que eu falo, não é, Lamone? Essa cidade tinha o formato de guitarra Hoje ela tem o formato de uma banda completa, né? Eu gosto, vocês gostam de ouvir falar isso, né? É poesia Olha que imagem bonita Veja se eu não tenho razão De ser apaixonado pela princesinha do vale Porto das Canoas Porto das Canoas Ah, governador Valadares Eita, meu coração acelera Viva GV Eu sou comendador dessa cidade, viu? Comenda concedida pela Câmara Municipal do Governador Valadares Além de ser valadarense Nascido e criado aqui Olha a GV aí, ó Um pedacinho do seu guai lá, Lamonia, mostrando Tem alguém lá, passando sua casa, Lamonia Agora lá, olha lá Ei, coisa linda Viva Governador Valadares O sol tá rachando Tem também imagens da Câmara instalada no prédio da TV Leste Mostrando a BR-116 E ao fundo, ao pico da Bituruna Numa outra perspectiva A gente viu de lá pra cá Agora daqui pra lá Olha a coisa linda aí, ó Eita BR-116 E a Pedra Negra A Bituruna Temperatura pode chegar Atenção, senhoras e senhores A 34 graus Ah, dia desse ia chegar a 37 Será que tá baixando? 34 Ah, 34 graus É pouco, hein Umidade relativa do ar varia entre 38 e 97% Viva o Leste e o Nordeste de Minas Vem comigo porque tem informação no ar E como sempre O balaio tá cheio, ó